O homem que bebe pinga vive na embriaguez, o cachorro que come ovo e a mulher que dá a primeira vez Não tem doutor no mundo que tira o vício dos três A mulher e a galinha são dois bichos feroz A galinha bota o ovo e a mulher frita ele pra nós